Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Muito difícil. Pega esse aqui de combo. 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 Pega esse aqui. 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 Pega esse aqui de combo. Pega esse aqui de combo. Pega esse aqui. Pega esse aqui... Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 A gente errou. legalzinho. Realmente o que falta mesmo é só... só uma tradução mesmo. Vai ficar mais de boa. Tchau, tchau. Vamos! Ué! O que você quer, Joel? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, agora sim, hein? Ó, agora passou logo, hein? O que é isso? Hum, sangue e munição. Não. Estão aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que bicho perigoso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou sem munição. Ah, é um desafio. O que é isso? Beleza. Tá, então o desafio... Completando o desafio a gente libera a arma. Legal. O que é isso? Aqui é para sangue, né? Hum... 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 Vamos para o dia para cá. E quando a gente morre a gente perde todos os recursos. Eu já fiz jogos desse gênero. Tem jogos desse gênero no canal. Para vocês darem uma olhadinha. Acho que o mais recente que eu fiz foi um fazendeiro apocalíptico. Que é bem legal. Opa! O outro voa diferente. Opa! 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 Tchau. Correu, né? Eu vou encher meu sangue. Eita, boa munição. Beleza. Beleza. Oh. Esse bichinho está parecendo muito do... O Pokémon, hein? Beleza. Quebrei o sangue do chefe. Tá certo. Isso aí. Vamos para a saideira. Bem legal. Bem aleatório. As dama são bem da hora. Bem legal. Bem legal. Bem legal. Tchau, tchau. Bem legal. Tchau, tchau. Olha lá. Hum, boa vida só, miserável. Olha, o sangue dele encheu, que depravado. Eu acho que derrotando um chefe deve liberar os mais personagens, né? Hum. Que excessivo, hein? Hum. 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 Estou para onde, hein? Estou sem sangue. Beleza. Oh, quem é tu? Ah, só que pera o bebê. 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 E aqui? Oh, reciclou a arma. Massa, hein? Uma de gelo. Ah, essa dá para defender, hein? Troca por essa aqui. E aí, ó. 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 O que é? Bem divertido. Bem divertido. É bem colorido. Dá para jogar aí com os filhos aí, tranquilamente. Ou com os amigos, pra curtir, pra zoar e morrer bastante. E o que? Pega? Bom, espero que vocês tenham gostado ou não. Deixem aí no comentário. Não esqueçam de não tapar no like. Ajude a divulgar o canal pra que o canal tenha mais inscritos. E que a gente possa estar sempre melhorando os vídeos mais e mais. Então, é isso aí, galera. Quatro, oito, 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 oito. Falou, até mais. Ui. Uuuu. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL